Música O CESNORS, Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul, conta com dois campi, um em Palmeira das Missões e outro em Frederico Vassifalen. Na Profitex está sendo exposto a Agência da Hora, que é um projeto de extensão do curso de jornalismo. Eu converso agora com a Lara. Lara, o que vocês trouxeram para a Profitex? Bom, a gente é acadêmica de jornalismo e trouxe a Agência Experimental de Notícias da Hora, que é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2007 no curso de jornalismo, onde os acadêmicos, junto com o professor coordenador Carlos Domingues, a gente produz matéria para um site que a gente tem, e a gente faz matérias de texto, matérias de rádio também, porque a gente tem uma web rádio e uma web tv. Hoje a gente trouxe para expor as fotos dos nossos trabalhos, o que a gente já cobriu, coberturas ao vivo, eventos que a gente participou. Trouxe também a rádio, que está fazendo um programa ao vivo, e a gente tem um computador onde a gente mostra o site, mostra as nossas produções, para o pessoal ver que dentro da academia a gente também se relaciona e exerce o jornalismo. Obrigada, Lara. E, Renata, a agência está fazendo a cobertura do evento. Conta para a gente como está ocorrendo essa cobertura. A cobertura está acontecendo, a gente todo dia abastar esse site, contando como foi o dia, com as fotos que foram tiradas aqui. A gente também está produzindo matérias para o nosso Notícias da Hora, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, que é o nosso telejornal semanal, que a gente também coloca no site da agência. A gente também está com a rádio, a nossa web rádio da hora ao vivo. Todos os dias a gente entra pela manhã e pela tarde trazendo as informações, o balanço da manhã, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no stand da Agência da Hora. E o que vocês já puderam notar de positivo na feira? A feira está muito boa. A movimentação hoje está melhor do que nos outros dias. E o importante da feira é realmente quem visita conhecer os cursos. Aqui, como a gente traz o jornalismo, a gente está recebendo, tendo um feedback bom dos alunos de terceiro ano que estão vindo aqui, estão podendo conhecer o curso. Se você caminha pela feira, você pode conhecer o que faz realmente o curso que você pensa em fazer. O grupo de extensão AgriJúnior do curso de agronomia do Sesnors também está expondo na feira. Leandro, o que é, de fato, o AgriJúnior? Bom, o AgriJúnior é um grupo de extensão rural, onde nós, acadêmicos do curso de agronomia, desenvolvemos atividades de diversas formas com cunho na extensão rural, principalmente voltada a produtores de leite. E essas atividades acontecem no município de Itacoaro, Sul do Sul, que é vizinho a Frederico Vespalho, e tem como foco melhorar e aumentar a produtividade de leite dessas propriedades, visando também a sustentabilidade do sistema. E o que vocês trouxeram, então, para a Profitex? Bom, nós trouxemos aqui o material visual que a gente tem, a gente trouxe também alguns folders, nós estamos aqui para explicar para o pessoal o que é o nosso trabalho, e nós também trouxemos um vídeo que nós apresentamos em Foz do Iguaçu, num evento no qual nós fomos selecionados para participar. Nesse vídeo a gente explica grande parte das nossas ações. Então essas são, objetivamente, as ações que a gente tem para mostrar aqui.